Pessoal, aconteceu um golpe de estado lá na Guiné. Essa notícia é boa para os esquerdistas entenderem como é que funciona golpe. Essa notícia foi sugerida por Bala Juquinha, Saborcesio 137, Daniel RK, funcionário em estágio. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é bom isso aqui para o pessoal entender como é que funciona golpe. Olha só como é golpe de estado. Tinha um presidente que foi eleito, que é esse senhor que está de jeans aqui sentado no sofá. Ele, como é que é o nome do rapaz? Alfa Condé. Ele é um socialista e já estava, já ia para o terceiro mandato lá, apesar da Constituição proibir mais do que dois mandatos, proibir mais do que uma reeleição, já ia para o terceiro mandato. E aí as forças militares foram lá e tiraram ele do poder e pronto, isso é um golpe. Isso sim é um golpe. O presidente eleito estava lá, tiraram ele a força do poder. Segundo os soldados que tomaram o poder lá, eles falaram que está dissolvida a Constituição, o governo e que vai tudo ser refeito a partir do zero. É uma coisa bastante preocupante, né? Enfim, o país está fechado e coisa e tal. Isso é um golpe, entendeu, esquerda? O presidente já está no poder, ele não tem como dar um golpe, porque não faz sentido isso, né? O que ele pode é tomar medidas drásticas que, lógico, a esquerda vai chamar de golpe. Mas isso não é o golpe. Golpe militar é isso daí, quando tiram o presidente do poder à força, na base da violência. E não é golpe também contra a Dilma, que a Dilma é uma ladrona mesmo, ela tinha feito um monte de merda mesmo, então mereceu sair de qualquer forma, né? Pois bem, aqui é a mesma notícia, coisa e tal. Ainda está meio confuso, porque tem gente dizendo, parece que o ministro da defesa ainda está falando que não, que o presidente está seguro, não sei o que lá, que o governo não se entregou, que é só um pequeno grupo que está fazendo o golpe, que já está acabando. Não sei como é que vai resultar disso daí, mas isso vai dar para vocês terem uma noção também, o pessoal que pede para o Bolsonaro tomar uma ação fora da Constituição, vocês vão entender também como é que é o problema disso daí. A Guiné certamente vai passar por um período agora de instabilidade, vai ficar uma bagunça danada aquilo lá, né? O povo está comemorando, o pessoal lá da rua está comemorando. Eles lá estão comemorando isso. Agora, é aquele negócio, vai ficar um tempo, um bom tempo, uma confusão danada isso daí, né? Uma coisa importante de ressaltar é que recentemente esteve no Brasil o presidente da Guiné-Bissau, e aí já tem esquerdista falando, tá vendo? O cara veio aqui no Brasil falar com o Bolsonaro, já tiraram ele do poder, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, Guiné é uma coisa, Guiné-Bissau é outra, são dois países independentes aqui na África, né? Guiné-Bissau é aqui, Guiné é aqui. Então, são dois países independentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não foi esse presidente que foi deposto, ele continua no poder, ele foi eleito recentemente também. Então, no final das contas, o que está acontecendo lá é isso daí. O pessoal, o governo esquerdista queria continuar no poder, fazer uma terceira eleição, e os militares falaram, olha só, você está contra, isso está falso, errado, não está de acordo, tiraram o cara do poder, né? Eles estão dizendo aqui que houve um referendo para alterar a legislação, e o sim teve 91,5% a favor. Essas coisas com 90 e tantos por cento a favor, você sabe, isso não é típico de democracia, né? Isso é típico de ditadura, porque o pessoal não tem como evitar. Já teve um monte de confusão desde a eleição, ninguém aceitou o resultado dessa eleição absurda, e no final das contas, o que o pessoal está fazendo lá é tentando dar um norte para o país. Agora, aquele negócio, é o que eu falei para vocês, isso não é uma coisa boa. Esse tipo de situação nunca resolve nada. Violência, resolver pela força, raramente resolve alguma coisa, e pior, quando resolve, resolve o problema de curto prazo, piora a situação a mais longo prazo. Mesmo que esse cara seja um socialista sacana que prejudicou a Guiné e merecesse ter tirado do poder, ser tirado do poder na marra, a situação dele, disso daí, o que vai acontecer agora? Ainda tem muita gente que apoia o cara, não vai ter jeito. Vai ser uma briga grande ainda no país durante um bom tempo, provavelmente uma guerra civil. Como você viu, o ministro da defesa falou que não reconheceu que já teve o golpe não para ele, tem um grupo insurgente que eles estão brigando e coisa e tal, mas não reconheceu o golpe não. Então, vai ter uma confusão enorme, vai ficar um monte de tempo o pessoal brigando um contra o outro. Adivinha quem se ferra com esse tipo de coisa? É a população. A economia vai para o saco, a sua segurança pessoal vai para o saco, porque vai ter briga, guerra civil pelo país, todo mundo perde com isso. Então, no final das contas, esse tipo de solução pela força raramente resolve alguma coisa. Mesmo supondo que resolva do ponto de vista militar, por exemplo, vamos supor que Bolsonaro, isso, de novo, não é um golpe porque ele não está trocando ninguém no poder, ele já está no poder, não tem que trocar ninguém, mas se ele fizer alguma coisa fora da Constituição, como, por exemplo, destituir ou decretar a aposentadoria precoce de ministro do Supremo, essa situação é inconstitucional, não tem jeito, não está previsto isso na Constituição. Nessa situação, o que pode acontecer é exatamente isso, ele pode forçar, usar força a favor disso daí? Pode. No final das contas, o que vai acontecer depois disso? Vai ter uma briga enorme, o pessoal da esquerda não vai fugir do Brasil, não vai sumir no ar. Vai ter anos e anos de briga, de disputa, de confusão, coisa e tal. É melhor deixar o Estado cair sozinho, o Estado já está perto de cair, economicamente ele já está fragilizado pra caramba e cada vez mais gente está usando Bitcoin. Vocês estão sabendo da história de comprar Bitcoin no dia 7 de setembro, às 5 horas da tarde, né? O pessoal está organizando um negócio aí, eu não sei se isso serve para alguma coisa não, sinceramente me parece um movimento meio sem sentido, mas eu estou planejando fazer isso. Todo mundo comprar 100 reais de Bitcoin no dia 7 de setembro, às 15 horas, às 17 horas, desculpa. Enfim, mas o ponto é esse. No final das contas, o que acontece é justamente, com o tempo, o Estado vai perdendo o controle sobre a moeda, vai perdendo o controle sobre a sociedade como um todo, e aí ele naturalmente vai ter que ou diminuir de tamanho absurdamente, deixar de ser, vai virar 1% do que ele é hoje, ou ele vai acabar desabando sobre o próprio peso, o que eu acho mais provável. Então, esse negócio de revolução, de briga, de ato inconstitucional, nada disso resolve, né? Agora, tem um outro ponto que eles estão falando também, que eu acho que é importante ressaltar. Como eu falei, esses esquerdistas que estão confundindo Guiné com Guiné-Bissau estão totalmente errados. Agora, tem algumas pessoas dizendo que foi o presidente da Guiné-Bissau que influenciou neste golpe. É ele que está por trás desse pessoal que derrubou o presidente da Guiné, né? Isso não é incomum, né? Lá no Afeganistão também. Vocês sabem, o Talibã tem muita força lá no Afeganistão porque eles são de etnias ali do Paquistão, né? Então, ou seja, o Paquistão apoia o Talibã no Afeganistão. Então, por isso que o Talibã tem tanta força, está conseguindo tomar o Afeganistão muito rápido. Porque o Paquistão está ajudando, né? Então, pode ser uma situação desse tipo. Eu confesso para vocês que eu não entendo o suficiente da situação política da região para dizer isso, mas, de certa forma, se você olhar, não deixa de fazer algum sentido. O presidente da Guiné-Bissau, que veio aqui no Brasil, ele era mesmo chamado de Bolsonaro da África e coisa e tal, e veio conhecer o Bolsonaro aqui, se for o caso, você pode ter certeza, isso daí já é um pouco de influência do Bolsonaro no mundo, hein? Quem diria, hein? Está sendo uma influência política grande. E não é só na... Ninguém tem dúvida disso, não, tá? Tem muita gente se espelhando no Bolsonaro na América Latina e na África porque é exatamente o mesmo ponto. A informação descentralizada e distribuída faz as pessoas conversarem entre si. Mesmo que lá fora Bolsonaro seja pintado como o pior demônio possível, as pessoas têm informação entre elas, elas trocam informações entre elas e, no final das contas, meu amigo, o grosso da população, aqui na América Latina, eu tenho certeza disso, é conservadora, é religiosa. Na África, eu não duvido nada que a maior parte do pessoal seja de direita. O pessoal já está de saco cheio desse negócio de socialismo que vamos combinar, né? Por que a África ainda tem tantos lugares pobres lá? E a América Latina também. É pelo mesmo motivo. Socialismo. A quantidade de governos prometendo comunismo por aqui que gerou esse problema todo na história desse país. Empacou o desenvolvimento econômico, tanto aqui quanto lá. É o mesmo problema. Quem sabe esse tipo de governo não é a solução, né? Quem sabe? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.